E aí pessoal, beleza? Eu sou o Val e você está no Overpower Games. Galera, nesse vídeo eu vou começar um novo projeto que é tentar resgatar jogos retros e jogos que estão abandonados na minha game list, por exemplo, da Steam ou da Epic, escolher um jogo aleatoriamente e jogar ele e dar um veredito, uma nota, se esse jogo realmente vale ou não vale a pena ser jogado. Então bora lá, aqui eu já fiz uma lista de alguns jogos de um console, no caso esse aqui é do Super Nintendo, e eu vou fazer aqui no site de sorteios, eu vou selecionar aleatoriamente um desses jogos para jogar ele e ver o que dá. Live from your play. Live from your play. Live from your play. Are you gonna do Super Nintendo of los? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.